Bobina de fio de nylon quadrado 3 milímetros, 2 quilogramas para roçadeira Nagano. Indicado para reposição na manutenção de roçadeiras. A embalagem vem com uma bobina de 2 quilogramas de fio de nylon quadrado com 3 milímetros de espessura. E você ainda conta com a garantia de 3 meses para uso profissional e 6 meses para uso residencial. Bobina de fio de nylon quadrado 3 milímetros, 2 quilogramas para roçadeira Nagano. Indispensável no trabalho diário.